Pessoal, então um grande abraço a todos e todas, saudar a presença da companheirada aqui nessa belíssima feira do MST com produtos aí orgânicos, muita coisa boa para levar para casa, viu? Vamos participar do ato, mas depois também fazer a compra dos produtos para ajudar o MST que tem produzido muito em Minas Gerais e no Brasil. Rapidamente saudar a todos os companheiros e companheiras aqui presentes me permitam não citar o nome de todos e todas, porque são muitos mas sintam-se cumprimentados aqui então em nome da Neila Batista que agora está no INCRA, né? E vai nos ajudar muito aí a retomar com o governo Lula a reforma agrária no Brasil e Minas Gerais e em nome do Silvinho, saudar também a companheirada aqui em nome do MST. Pessoal, é rápido, eu queria apenas dizer a vocês que nós precisamos de muita solidariedade entre nós neste momento. O Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo ainda não. E bolsonarismo é sinônimo de fascismo, é sinônimo de uma prática autoritária. E a gente tem visto isso no governo do estado de Minas Gerais que tem também um forte terror autoritário. Vemos isso também na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, onde eles se articulam institucionalmente e tentaram inclusive dar um golpe no Brasil para não permitir que o candidato vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva tomasse posse. Isso está cada vez mais claro na CPMI do golpe, que eles insistiram a fazer e que viram agora que é um verdadeiro tiro no pé. Porque a cada sessão que tem na CPMI, fica claro que eles tentaram dar um golpe de estado no Brasil. E não pararam com as ações fascistas e autoritárias. Ontem ou sexta-feira foi a vez de fazerem mais de uma vez um ato completamente deplorável, que foi avançar, avaiar, tentar intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. Portanto, até isso que é agressão ao filho dele, eles fizeram agora recentemente. O que nos coloca na obrigação de travar essa luta contra o fascismo e cada vez gritar mais alto, que é sem amnistia, porque eles terão que ser punidos por tudo isso que fizeram no nosso país. O governo Lula está indo bem, é claro, com todas as contradições inistentes. Mas depende da gente também, da nossa organização social, fazer com que a mobilização popular coloque na ordem do dia e aquelas plataformas que são as nossas de reformas cada vez maiores. Silvinho, para terminar, entreguei para o João Daniel, estou entregando para você também um dossiê, que na verdade é da ABIN, que coloca toda a intervenção do agronegócio no golpe do dia 8, para servir também na CPI do MST, que é uma CPI sem pedra em cabeça, para denunciar o que os fascistas queriam e continuam querendo no Brasil. Parabéns, vivo o MST, estou com o MST, sempre na luta, um grande abraço a todos. Vem companheiro Rogério.